Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, se eu no vídeo hoje eu vou gravar para vocês um que é o Responde, que eu pedi para deixar perguntinhas lá no Instagram e também na comunidade do YouTube. Então eu vou responder agora para vocês. Espero muito que vocês gostem, vai deixando o seu joinha, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Bom gente, eu avisei lá no Instagram que no dia que eu postei eu acabei deixando passar as 24 horas e não salvei as perguntinhas, tá? E daí eu postei de novo e deixaram as perguntinhas lá para mim e eu dei um print, cada uma para eu não esquecer, mas só que não printou o nome de quem me enviou a perguntinha. Então me desculpe, tá bom? Mas eu vou responder ela aqui assim mesmo. Kel, arrumei um crush boy. Que dica tu me dá para o primeiro encontro? Um beijo para você que me fez essa pergunta. Vai com muita calma, se arruma bem bonitinha, bem discreta, sai, conversa, mas não passe dos limites, tá bom? Primeiro controlo. Eu acho que tem que ser assim mais para se conhecer mesmo, tá? Então vai com calma, viu? Vai com calma que vai dar certo. Próxima pergunta. Primeiro tenho que dizer que adoro o canal e sua família. Raquel, fale um pouco de sua mãe. Eu nem gosto muito de tocar o nome da minha mãe porque assim, eu me emociono, sinto muita falta dela porque ela e minha irmã sim as minhas melhores amigas. A mamãe sim podia contar com ela para tudo. Para tudo. Era ótima para dar conselho. Aquela pessoa assim que eu chegava, eu sentava, deitava no colo dela, sabe? Ia conversando, contava tudo para ela o que acontecia. E ela era assim uma pessoa incrível, sabe? Super amorosa, brava na hora que tinha que ser, claro. Já apanhei muito da minha mãe. Mandava eu comprar uma coisa, eu comprava errado, sabe? Mas aí com o tempo, com a idade, surgiu esse negócio de diabetes, né? Aí tinha que tomar insulina todos os dias. E claro, ela era um pouquinho temosa na hora de fazer as dietas. Comia doce escondido e tudo mais. Era bem custosa. Pra quem não sabe o que é custosa, é essa peca. Como fala? Terrível. Mas assim, nossa, ela era um amor. Cuidamos dela até o fim, eu e minha irmã. Enquanto ela esteve no hospital, eu passava a noite em claro. Pera aí só um pouquinho, porque tem um mosquito aqui. E esse damadinho que ia pegar o mosquito, vai derrubar a câmera. Então, assim, eu passava a noite em claro com ela no hospital e depois ia trabalhar. E depois quando ela foi pro TI, a mesma coisa. E foi até o último dia da vida dela, eu fiquei assim, do lado dela firme 24 horas, gente. Eu tava um caco assim no final, sabe? Mas eu queria estar ali do lado dela, entendeu? Depois que ela faleceu também, no outro dia eu já fui trabalhar. Por quê? Porque não adianta eu ficar em casa, chorando, sabe? Não adiantava. Então, era melhor eu ir trabalhar, porque por mais que às vezes eu parava, chorava. Eu tava ali, eu distraía um pouco às vezes. Mas assim, a mamãe foi uma pessoa incrível na minha vida. Ela nunca me deixou faltar nada. Claro, tudo dentro dos limites que ela podia me oferecer, né? Tanto ela quanto o papai. Mas assim, ela me ajudou muito em questão de conversar, sabe? De mãe mesmo, de ensinar as coisas. Então assim, ela faz muita falta. Nossa, amo demais minha mãe. Ela sim, eu vou amar eternamente. Raquel, não é uma pergunta, mas gostaria de ver mais vídeos com sua irmã. Beijão. Um beijo, obrigada. E sim, eu vou falar com a minha irmã pra gente poder gravar mais vídeos juntas, tá bom? Quem tira suas fotos pro Insta? Estão lindas. Obrigada. Um beijo pra você quem fez essa pergunta. Quem tirou as minhas fotos foi o Thiago. Ele trabalha comigo lá na loja. Ele comprou uma câmera profissional e queria aprender a usar. Então, eu servi de cobaia. E claro, né? Aproveitei pra tirar umas lindas fotos, que ficou bonita mesmo. Então, quem não me segue, segue lá no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês o link no box de informações, tá bom? Pra vocês poderem dar uma curtida lá e me ajudá-la também. Vai de modelo fotográfico ou é um desejo pessoal? Te amo, manda beijo. Um beijo, sua linda. Eu gosto de tirar fotos, né? Mas dessa vez, essas fotos eu servi de modelo. Eu fui uma modelo fotográfica. Mas eu gosto mesmo de fotografia. Eu amo. Já tirei muitas fotos. E assim, eu acho incrível, né? E aquilo ali você guarda pro resto da vida. Essas foram as perguntinhas do Instagram. Agora eu tô indo lá pra comunidade do YouTube. Na foto que eu deixei pra ler os comentários lá e responder as perguntinhas que tiver. Bom dia, amada. Não perco um vídeo seu. Sou apaixonada pelas crianças, que são os gatinhos. Elas são muito parecidas com os meus. Gostaria de saber se você já foi casada e se não tem um sonho de se casar. Manda beijos e quando der, faça um tour pela sua cidade. Um beijo, Angélica. Já respondi essas perguntinhas. Nunca fui casada. Eu não tenho vontade de casar. Só se aparecer uma pessoa, se a gente der certo. Aí tudo bem, quem sabe, né? Mas por enquanto eu tô feliz desse jeito. Tour pela cidade? Eu já gravei alguns vídeos andando pela cidade. Tá por aí, viu? Eu vou ver se eu achar. Eu deixo o link aqui no box de informações, tá? Patrícia Castro. Oi, Raquel. Gostaria de saber se você já foi casada. Não fui casada. Um beijo, Patrícia. Luciane Alves. Amo seu canal. Seus pets são a coisa mais linda. Como é organizada com as suas finanças? E daquelas que separam o dinheiro pra tudo? Beijocas, amo você. Um beijo. Obrigada pela pergunta. Então, eu me organizo tudo num papel. Até gravei um vídeo atrás, né? Dando dicas de como economizar, se organizar. Eu anoto tudo que eu tenho pra receber em receitas. Eu tenho uma planilha no meu caderninho. As despesas, entendeu? O que vai sobrar lá no final. E é daquelas que separam o dinheiro pra tudo. Aí eu recebo, já separo tudo. Esse valor aqui, coloco um bilhetinho com clips. Esse valor aqui, tal coisa. Esse aqui, tal coisa. Esse aqui, tal coisa. Tudo separadinho, viu? Sobrar não sobra não. Mas até que tá dando pra ficar ok. Michelle. Raquel, querida, assisto todos os seus vídeos e acho lindamente como você leva a sua vida. Sempre leve. Percebo que você entra bem cedinho no seu serviço. Mas tão cedo assim, beijos do Espírito Santo. Um beijo, Michelle. Obrigada pela pergunta. Sim, eu entro cedo. Sim, eu entro seis horas. Mas por quê? Lá é uma loja, ela vende de tudo. Tanto elétrica, hidráulica, EPI, ferramenta, produtos agropecuários, loja, caldo, farmácia veterinária, rações também. Farmácia veterinária, então, é muito produtor. Produtor rural, ele vai pra fazenda cedo. Entendeu? Então, às vezes, quer fazer um pagamento, quer comprar uma vacina. A vacina tem que ser emitida a nota fiscal na hora. Então, eu tenho que estar lá pra emitir a nota, porque é meu escritório que emite. Precisa fazer alguma liberação? Porque tem alguns cadastros que eles deixam bloqueados, porque somente o titular da conta que pode estar comprando. Então, eu tenho que olhar isso, fazer liberação. Então, eu começo seis horas. E eu já acostumei também a ser quiquinhos por aí. Meus filhotes já estão me acordando. E vamos que vamos. Taline. Se pudesse voltar no tempo e mudar algo, o que mudaria? Um beijo, Taline. Obrigada pela pergunta. Acho que não mudaria nada. Tem outra perguntinha dela. Qual o maior arrependimento que já teve na vida? Você sabe que eu nunca me arrependi de nada, que eu já fiz até hoje? Às vezes, a gente tem que arrepender das coisas que a gente deixa de fazer, sabe? Mas não me arrependi de nada, não. Graças a Deus. Meu querido John Lorenzo, você está linda nessa foto, Raquel. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Vilma Silva Matos. Raquel, você não tem saudades do seu apartamento? Bom, assim, saudade, saudade não. Mas agora que eu já me curei, já terminei meu tratamento, eu falei que se caso, a moça, eu não vou pedir. Se ela for sair de lá, for me entregar o apartamento, aí sim, eu vou pintar, organizar ele direitinho e vou voltar pra lá. Porque eu acho que eu já consigo voltar, sabe? Mas se ela quiser ficar lá mais um ano depois que vencer o contrato, que vencer no meio do ano que vem, daí ela pode ficar e eu vou ficando aqui. Aí eu vou me organizando direitinho, juntando um dinheirinho, porque como agora eu comprei um carro, agora fica assim, né? Tudo ali, né? Tudo muito certinho. Aí dá tempo de eu juntar um pouquinho cada mês pra depois eu pintar lá, sabe? E organizar direitinho pra poder voltar. Vanessa Rodrigues. Que é o qual o nome do seu Instagram? Um beijo, Vanessa. É arroba Raquel Alves 11. Vou deixar aqui na descrição. É só você clicar que já vai direto pra lá. Rosilane. Oi, Raquel. Amo seus vídeos. Você está linda nessa foto. Cara de rica. Que gracinha. Raquel, você pretende vender seu apê? Há quanto tempo você está solteira? Beijo, fica com Deus. Obrigada, um beijo pra você. Não, eu não pretendo vender meu apê, tá? Ele tá alugado, mas quando for entregar, provavelmente vou voltar pra lá, igual eu respondi na pergunta anterior. E há quanto tempo eu estou solteira? Estou solteira já tem uns dois anos, viu? Antes sozinha, tô que mal acompanhada, né gente? Raquel Roste. Eu acho que é assim que fala. Oi, Raquel. Você já veio aqui em São Paulo? Se um dia vier, não deixa de me avisar pra te conhecer pessoalmente. Te admiro muito. Um beijo, Raquel. Bom, eu fui em São Paulo sim, dia 12 de outubro do ano passado. E esse ano fez um ano que fui. Foi eu e minha irmã. Até fizemos um encontrinho. Encontramos com umas 5, 6 seguidoras lindas perto da 25 de março. E foi muito bom o encontro. Da próxima vez que eu for, eu aviso aqui novamente, tá? Ju Zoto. Você sai com as amigas pra querer? Tem algum contatinho, como aqui no Sul falamos? Um beijo, Ju. Obrigada pelo comentário, pela pergunta. Bom, a gente sai aqui, eu saio mais com o pessoal que trabalha comigo, né? Ou com a minha irmã. A gente sai, vai no barzinho às vezes. A gente gosta muito de um rodízio de pizza. Sai pra comer alguma coisa. Tem os contatinhos assim, a gente bate papo e tal. É normal, igual em todo lugar. Tem uns nomes diferentes aqui, gente. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Amo seus vídeos e as crianças, sua casa, enfim, a paz que transmite. Obrigada pelo carinho. Um beijão pra você. Márcia Barbosa Pantoja. Você tá um arraso nessa foto. Obrigada, Márcia. Um beijão pra você. Essa foto que eu postei na comunidade do YouTube, eu achei ela bonita mesmo. Ó, outro comentário. Silvana Medeiros, ficou linda a foto, parece modelo. Obrigada, Silvana. Um beijo pra você. A Thaline fez outras perguntinhas aqui. Então, vamos lá. Seu maior medo? Ficar doente. Maior desejo? Quitar meu apartamento. Maior sonho? Conhecer a Grécia. Agora, eu tô querendo conhecer Maldivas também, viu? Meus sonhos também. Achei lá lindo. Thaline de novo. Qual a maior felicidade que já teve até hoje? Foi quando eu consegui comprar meu apartamento. Que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir, gente. A gente tem mania, né? De não tentar as coisas, achando que aquilo ali é impossível, que não vai conseguir. E não é por aí, viu, gente? Tente, corre atrás, que você é capaz e você consegue. Jusoto. Ela já fez uma perguntinha, agora fez outra. Oi, Raquel. Eu gostaria de saber se você já engravidou. Pois eu engravidei, mas infelizmente perdi. Beijos. Um beijo, Ju. Nunca engravidei. Sempre assim... Fui bem reguladinha, sabe? E nunca passei por isso. Rafaela Veloso dos Santos. Boa tarde, querida. Vim deixar o meu joinha pra fortalecer, porque você merece. Fica com Deus, que ele continue te abençoando. Você e sua família, grandemente. Eu gostaria de saber por que o seu pai mora sozinho. Você nunca pensou em chamar ele pra morar com você? Quantos anos ele tem? Como se chama? Eu adoro quando ele aparece e diz... Oiê! Um beijo, Rafaela. Obrigada pela pergunta. Então, o meu pai mora sozinho, sim, porque foi decisão dele, tá? Tanto eu quanto a minha irmã, chamamos ele pra morar com a gente. E ele disse que não. Que ele queria ter a casinha dele, do jeito dele, do gosto dele. Sabe quando você coloca aquela coisa no lugar ali, sabendo que ninguém vai tirar dali? Então, cada pessoa tem a sua mania, né? Então, ele disse que queria ter sossego, um cantinho só pra ele. Do jeitinho que ele colocasse ali e ficasse, sabe? E ele é muito feliz naquela casa. Ele ama e a gente tá sempre lá junto com ele, né? Ele tem 78 anos e o nome dele é Vitório. Eulália Eduardo. Quando vejo seus vídeos, vejo que você tem uma completa organização de seu tempo pra tudo. Cuida do trabalho, dos seus bebês, mantém a casa perfeita e ainda dá maior atenção ao seu pai. Sua família não encontra tanto fôlego, precisava da metade dele só. Beijos, adoro seu canal. Um beijo, Alália. Pois é, né? Muita coisa. A gente acha que não, mas é. Bom, assim, eu sempre me programo, sabe? O dia é até curto demais, né, gente? 24 horas. E olha que eu ainda dou um cedo. Então, eu sempre faço assim. Separo o dia todo pro meu trabalho. Aí, quando eu saio de casa na segunda-feira, eu falo, hoje eu vou fazer isso. Vou chegar em casa, vou cuidar dos gatinhos e vou fazer isso. Eu não faço tudo num dia só. Aí, terça-feira, eu trabalho. Primeira coisa que eu faço, depois do trabalho, é vir em casa cuidar dos gatos. Aí, eu falo, depois que eu cuidar dos gatos, eu vou gravar um vídeo. Aí, se não for demorar do vídeo, aí eu falo, aí eu depois do vídeo eu edito, sabe? Eu sempre tô dormindo ali pelas nove, nove e meia da noite. Eu durmo cedo. Por acordar cedo demais. Aí, na quarta, eu venho, cuido dos gatos. Ah, vou lá no papai um pouquinho. Vou no papai um pouquinho, volto, vou subir um vídeo. Eu entro pro computador, faço a capa e subo, entendeu? Assim, a mesma rotina de trabalhar e vir embora cuidar dos gatos todos os dias. Mas, depois disso, cada dia eu faço uma coisa e por aí vai. Rosângela Gajda. Oi, lindona. Você já comentou em outro vídeo como controla suas finanças. Nos conte como consegue manter o foco no seu planejamento financeiro para conquistar os seus objetivos, como agora a aquisição do seu carro. Como não desanimar e gastar tudo? As brusinhas. Beijo apaixonada pelos seus filhotes. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Então, tudo no papel. Eu tenho anotado o que eu vou receber e o que eu vou pagar até daqui a um ano. Aí, ali, eu vejo quanto que vai sobrando e eu faço. Tanto disso eu vou guardar, tanto disso eu vou guardar, tanto disso pra lazer, tanto disso pra lazer, entendeu? Porque eu tenho uma meta de até chegar lá no final do ano que vem, eu poder estar pagando parcela do meu carro de trás pra frente pra poder quitar mais rápido, que o desconto é muito bom. Se você pagar uma desse mês e uma do mês que vem, ó, e uma lá do final, o desconto é mais ou menos a metade do valor da parcela, entendeu? Aí eu vou me planejando pra isso. E esquece um pouco as brusinhas, tá? De vez em quando a gente compra, mas tenta se controlar. Maria Ferreira, que é o sua linda? Como está sendo a relação com os três sapecas em casa? Quem é mais custoso? Amo seus peludinhos. Um beijo, Maria. Obrigada pela pergunta, pelo carinho. Então, é muito bom lidar com gatos. Eu não sabia que era tão bom e bem mais fácil. Ai, eles estão aqui do meu lado no moço, né, que delícia. E, assim, o mais gostoso é a vida, né, por ela ser bebezinha e tocar o terror nos dois. Aquele, o mais certinho, que toma conta de tudo, é o Chico. E o mais malo é o Kiko. O Eslany Souza. Oi, Raquel. Fico muito feliz por você ter superado aquele momento tão difícil da perca da futrica. Nunca tive cachorro só gatos. Qual a diferença entre lidar com cachorro e gato? Beijos. Um beijo pra você. Obrigada pela pergunta. É, assim, falar da futrica, né, dói. Sinto muito falta dela, claro, mas com o tempo, né, a perca da futrica foi mais ou menos igual a perca da minha mãe. Doeu demais. Doeu demais porque ela, assim, ela fazia parte da minha vida. Ela era da minha família, entendeu? E agora eu tô bem melhor, graças a Deus, mas claro que eu ainda sinto falta dela, né? A diferença entre lidar com gato e cachorro, o gato eu acho mais fácil porque ele é mais independente, né? Cada um tem sua personalidade diferente. Mas, tipo, o gato não passeia. É igual todos os dias eu tinha que sair com ela pra dar as voltinhas dela. Pra mim, que a minha vida é muito corrida, sabe? Eles ficam o dia todo sozinhos aqui em casa porque raramente eu venho aqui no horário de almoço. O banho, né? Não tomo banho. Assim, tomar toma uma vez ou outra, né? Até hoje eu nunca dei banho neles. E são mais higiênicos, mais limpos, sabe? Então, eu acho assim... Eu achei que eu não fosse gostar e eu simplesmente estou apaixonada por gatos, gente. E cuidado que é viciante, tá? Se arrumam um, depois você quer outro de outro cor, quer outro de outro cor, quer outro de outro cor e por aí vai. Então, toma cuidado que isso vicia. É a coisa mais gostosa do mundo. E outro, carinho. É só na hora que eles querem, tá? Na hora que eles quiserem comida, eles te dão carinho. Vai atrás de você. Mas depois que você deu a comida pra eles, tchau. Eles não estão nem aí pra você. E outro, pode chamar a atenção com vontade que eles não estão nem aí. Mas é muito bom. Isabel Matos. Oi, Raquel. Bom dia. Gosto muito de te assistir. Você é um amor. Obrigada, Isabel. Um beijo pra você. Lucelena. Linda foto. Obrigada. Um beijo. Essas foram as perguntinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Fiquem todas com Deus. Não deixe de dar seu joinha e se inscrever aqui abaixo pra me acompanhar, bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.